O Brasil é o melhor daqueles do Brasil! É o melhor daqueles do Brasil! É o melhor daqueles do Brasil! Saudações, Vascones e meu povo! Como vocês estão? Espero que muito bem! Enfim, muita gente me pergunta, Vascones Sincero, como é que está a situação do Dedé? Vascones Sincero, Vasco está conversando com o Dedé? Vascones Sincero, qual é o Dedé de 2018? Vascones Sincero, tem alguma negociação com o Dedé? Dada tantas perguntas, eu estava planejando coisas referentes à eleição do Vasco Muita coisa para falar, com a quantidade de pessoas perguntando referente ao Dedé Eu resolvi fazer esse vídeo para falar mais ou menos da situação do Dedé de momento Como está o Dedé hoje em dia e qual a situação dele referente ao mercado Levando em conta que esse vídeo está acontecendo nessa data aqui Então talvez, dependendo de quando você estiver vendo o vídeo, algumas informações tenham mudado Eu vou passar a informação de momento, tá ok? Vamos lá! Bem, antes de tudo, vamos relembrar um pouco a passagem do Dedé pelo Vasco Como foi o Dedé no Vasco? O Dedé chegou no Vasco em 2009, ele não teve muitas chances com a equipe principal Mas apadrinhado pelo Ricardo Gomes, que viu seu potencial de jogador Ele acabou conquistando seu espaço e virou titular absoluto da zaga Ao lado de Anderson Martins, Dedé conquistou uma das zagas mais sólidas que o Vasco já teve Tendo um ótimo desempenho e deixando a defesa do Vasco muito segura Com o destaque do Dedé pelo Vasco, o contrato dele acabou sendo renovado até o final de 2014 Dedé teve vários destaques individuais e ficou conhecido na colina histórica como mito Entre as conquistas pelo Vasco, o Dedé participou da campanha vitoriosa da Copa do Brasil de 2011 Foi um jogador muito importante nessa campanha e um jogador que se tornou muito valioso para o Vasco Tá bom, beleza, o Dedé estava ali, estava jogando bem, era um destaque do Vasco E como que o Dedé saiu do Vasco? O que aconteceu para o Dedé deixar a colina histórica? Já em 2013, a situação da presidência do Vasco não estava muito boa O Vasco estava atolado em dívida e acumulava vexame após vexame, inclusive coisas como falta d'água, era relatado na colina A verdade verdadeira é que o Vasco contratou um elenco que não podia pagar Houve um dia de manche no Vasco e seus principais jogadores foram embora Diego Souza, Fagner, Éder Luiz E entre todos esses jogadores, um que também foi embora nessa barca foi o Dedé Justamente para poder pagar dívidas e poder respirar um pouco em suas finanças O Vasco vendeu o Dedé para o Cruzeiro No dia 17 de abril de 2013, o Dedé estava sendo anunciado pelo Cruzeiro como seu novo reforço Na época, a negociação girou em torno dos 14 milhões de reais Sendo considerada uma das transferências mais caras do clube mineiro na época Tá, beleza, o Dedé saiu E o que aconteceu depois disso? Como foi a passagem do Dedé pelo Cruzeiro? Bem, o Dedé teve uma campanha muito vitoriosa pelo Cruzeiro Em 2013 ele já se destacou bastante nas campanhas de pontos corridos Em 2014 ele ajudou o clube a conquistar o bicampeonato brasileiro E também conquistou o campeonato mineiro Pois é, o Dedé estava indo muito bem no Cruzeiro A carreira estava indo de vento em polpa E nada poderia atrapalhar isso Só que não O Dedé acabou passando por um drama muito sério que o persegue até hoje Por volta do final de 2014, o Dedé sofreu uma grave lesão no joelho direito Que o afastou dos gramados E essa lesão foi tão séria que o jogador só conseguiu retornar aos gramados em 2016 Porém em 2016 ele sentiu novamente o joelho direito E teve que ser operado novamente Em 2017 o Dedé voltou a campo Estava tentando retomar a sua carreira Porém agora ele começou a sentir o joelho esquerdo E se tratava de um edema ósseo E o jogador mais uma vez teve que enfrentar um drama de lesão O Dedé acabou tendo que passar por uma atroscopia no joelho esquerdo O afastando do resto da temporada O Dedé não conseguiu mais jogar em 2017 Ok, depois de ter falado isso tudo referente ao Dedé A pergunta que fica no ar é Como o Dedé está hoje? Qual a sua situação de mercado? Ele fica no Cruzeiro? Ele pode ir para outro clube? Ele pode ir para o Vasco? Bem, não tem como falar disso sem antes falar da situação do Cruzeiro O Cruzeiro ele passa por uma situação financeira muito complicada Ele foi acionado na FIFA, na Justiça, está com uma dívida relativamente grande E por causa dessa dívida na FIFA ele acabou tendo que vender o lateral de jogo Barbosa E o Cruzeiro está nessa peleja referente à situação financeira dele Tá, qual é a posição do Cruzeiro até então com as informações que temos? O Cruzeiro ele tem que se fortalecer para a Libertadores Ele pretende reforçar um pouco o elenco do meio para frente Não pretende reforçar tanto do meio para trás Só algumas peças pontuais E o Dedé faz parte desse cronograma do Cruzeiro para a Libertadores O Cruzeiro está contando com o Dedé para a continuidade do campeonato O contrato do Dedé com o Cruzeiro vai até final de 2018 Ele pode assinar um pré-contrato no meado do ano Porém, há algumas especulações que o Cruzeiro pretende estender o contrato do Dedé E segundo algumas especulações o Dedé também quer a renovação desse contrato Segundo algumas informações de bastidores O Dedé tem uma gratidão muito grande com o Cruzeiro Por esse período todo que ele ficou afastado dos gramados E o Cruzeiro ajudou ele nisso Deu assistência a todo o tratamento dele E o Dedé tem esse sonho de retribuir tudo isso que o Cruzeiro fez para ele Por isso, o Dedé pretende cumprir o contrato E dependendo da situação, talvez ele estenda esse contrato com o Cruzeiro Referente a uma das últimas declarações do Dedé Sobre o Cruzeiro, sobre a Libertadores Ele disse isso aqui Vou estar lá, hein? Se Deus quiser vamos buscar esse título E com esse time tenho certeza que não vai faltar determinação, empenho e a qualidade a gente já mostrou nessa Copa do Brasil Eu amo esse clube, eu amo muito esse clube Não precisa duvidar de mim Enquanto eu estiver aqui, vou demonstrar o meu carinho e meu amor por esse clube Estou muito feliz É difícil descrever a minha emoção de ver esse clube onde tem que estar, que é no pódio Sou cruzeirense e tenho sangue azul Enquanto eu estiver aqui, se puder ajudar, vou me entregar o máximo para o Cruzeiro estar sempre em cima Pois é, gente, a verdade verdadeira é que o Dedé não quer sair do Cruzeiro Ele não pretende sair do Cruzeiro E o Cruzeiro também não pretende se desfazer do Dedé Eles têm um planejamento a longo prazo para o Dedé Esperam ter ele recuperado para o ano que vem Para que possa ajudar na Libertadores do ano que vem No momento, a informação sobre o Dedé é essa Primeiro, o Vasco não está conversando com o Dedé Não existe nenhuma conversa da atual diretoria com o jogador E segundo, o Dedé pretende ficar no Cruzeiro para 2018 E o Cruzeiro pretende ficar com o Dedé em 2018 Bem, basicamente é isso O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu esperava Mas eu queria explicar detalhadamente as coisas Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Curte aqui embaixo para eu saber que o trabalho está sendo reconhecido Para eu trazer outros vídeos assim E se vocês querem saber da situação de algum outro jogador Comenta aqui embaixo, comenta lá na página Para eu saber qual jogador vocês querem saber da situação atual de contrato Tá ok? Muito obrigado a todos vocês Quem puder, compartilhe o vídeo nas redes sociais vascaínas Para dar mais uma moral para o meu trabalho E é isso aí, beleza? Então, valeu, falou e até... Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Amém. 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 Amém.